Estou aqui no Amazona Shopping, na loja Bemol. E hoje aqui eu vim fazer um negócio muito gratificante, pra mim, né? Pra algumas pessoas não são, não. Sou muito grato a Deus, porque a gente passou por uma turbulência aí, por alguns problemas, devido à partida da minha mãe, né? A gente ficou com algumas dívidas, a gente não pôde quitar algumas dívidas. Mas hoje eu vim aqui, graças a Deus eu sou o plano diamante da Bemol, e eu vim quitar, renegocei a dívida e vi lá o quitar a dívida. 642 reais. Graças a Deus eu fico muito feliz. Por mais que seja uma coisa simples, mas é muito bom a gente ter nosso nome limpo, né? Ainda mais que eu sou o plano diamante da Bemol, já fiz muitas compras aqui. A Bemol, por mais que tenha um preço um pouco elevado, mas ela, sempre eu tô vindo aqui, fazendo algumas compras, e a gente é muito bem recebido aqui, a gente tem o cartão daqui. Então, pra mim, a satisfação é muito grande em quitar essa dívida. E por isso que eu tô fazendo esse pequeno vídeo de agradecimento ao nosso bom Deus do Deus, que a gente passa pelo deserto, sim, mas depois que a gente passa pelo deserto, a gente tem que olhar pra trás e ver o que a gente fez. E aí eu fiz essa dívida aqui e vim hoje pagar, viu? Graças a Deus. Vou mostrar um pouquinho do shopping aqui, ó, dessa loja aqui do shopping, do Amazonas Shopping. Bemol de Manaus, Amazonas. Valeu! Obrigado. Música